Eu entendo a posição de vocês, mas não são só os meus filhos que estão lá. São os nossos amigos, os nossos irmãos de fé. A gente tem que tirar eles de lá. Mas e o custo dessa operação? Você não tá pensando nos riscos, Antônio? Isso pode colocar mais gente em perigo. Eu sei, mas o cerco tá se fechando. A gente tem que agir agora. Eu tenho que treinar os jovens. Quem sabe eles possam ajudar? Eles são crianças, Walter. Não dá pra colocar toda essa responsabilidade na mão de criança. Olha o que essa brincadeira de internet criou. Colocou todo mundo contra nós. Mas eles já estão contra nós. Eu também achava que era uma grande bobagem, Paulo. Mas eu tenho acompanhado a cada dia como essas mensagens têm alcançado as pessoas. Esse sempre foi o nosso sonho. Se a gente parar agora, aí sim vai ter sido tudo em vão. É isso mesmo, Flávio. Os vídeos têm feito com que muitas pessoas entendam as profecias e decidam seguir Jesus mesmo com tudo isso acontecendo. E não foi isso que vocês ensinaram pra gente? Alcançar todo mundo e não só quem tá do nosso lado? E a gente precisa dos nossos pais pra essa missão. E a gente não vai conseguir isso sem a ajuda de vocês. Maia, você que é uma pessoa um pouco mais sensata, o que você pensa disso tudo? Eu concordo com eles, Paulo. A gente sempre esteve na mira do Fórum da Paz e nunca paramos. Não vai ser agora que vamos recuar. Eles foram presos por não negarem a sua fé. A mesma fé que nós temos. E se o Fórum da Paz acha que só porque eles colocaram os nossos rostos nos jornais, eles vão conseguir nos intimidar. Ah, eles estão enganados, mas muito enganados mesmo. Eles podem zombar da gente. Eles podem humilhar a gente. Eles podem perseguir a gente. Mas nós não vamos parar de pregar até que Cristo volte. E nesse dia eu quero todo mundo comigo. Meu pai. Minha mãe. Meus primos. Meus amigos. Meu avô. E todos vocês. Todos. E o que vocês me dizem? Eu digo que é uma loucura? Mas a gente precisa votar. Levanta a mão quem aqui é a favor do plano. Ok. Tá bom. Vocês venceram? Eu só espero que vocês tenham um plano. Eu só quero ver. Eu já. E aí E aí E aí A gente conseguiu convencer eles. Vamos resgatar os seus pais. Mas, gente, eu nem tô acreditando muito nisso ainda, sabe? Eu acho que eu tenho que processar um pouco as coisas. Tipo, até ontem, eu meio que nunca mais ia ver o meu pai, então... Ah, você lembra, né? Eu e o meu pai era complicado, né? A gente não se dava muito bem. Eu e ele, gente, discutimos muito feio. Logo depois eu recebi a notícia da morte deles. E não saía da minha cabeça que... Que eu não ia mais ter a chance de me reconciliar com o meu pai. Mas ele tá vivo. E é isso que importa, né? E, ai, é complicado falar isso, mas... Se ele tá vivo... Quer dizer que minha mãe também pode estar, sabe? Então... Eu vou fazer de tudo pra que você encontre seu pai de novo. Você vai ver. Eu sei que vai. É, eu também tô aqui, cara. Pode contar comigo. Também tô aqui. Eu sei que eu tô. Obrigado, tá, gente? Ai, sério. Isso é muito bom. Entre a gente não tem segredo e... Obrigado. É... Então... Falando nisso, em segredo, né? Tem uma coisa que eu preciso contar pra vocês. Com licença. Eu vim te entregar isso. Mais uma? É. Mas essa é especial. É a última carta que tua mãe deixou pra você. Ela me fez prometer que eu ia te entregar assim que te encontrasse. Encontrasse? É. Eu te procurei por anos, mas nunca encontrei. Tá bom. Entregou. Queria te falar uma coisa. Eu me arrependo muito da forma como eu agi com você. Você não faz ideia de quantas vezes eu repassei aquele dia na minha cabeça e... Quanto mais eu penso, mais eu chego à conclusão que o orgulho é uma bobagem. Então eu tô abrindo mão do meu orgulho pra te pedir perdão. Eu queria tanto que você acreditasse em Deus que acabei esquecendo de te mostrar o meu amor. E principalmente o amor dele por você. Se ele me amasse mesmo... Não teria permitido tudo o que aconteceu comigo esses anos todos. É tarde demais pra pedir perdão. Eu não consigo olhar pra trás e fingir que nada aconteceu. Mas... Não é isso que eu quero. Eu não quero que você apague o teu passado. O que eu tô te propondo é um recomeço. Eu sei que isso demanda tempo. E o nosso agora tá bem curto. Mas... Não permita que essa mágoa roube o que ainda há de tão importante. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu não vou mais te incomodar. Mas... Leia a carta da tua mãe. Foi o último pedido dela. Ela queria se despedir de você. Eu acho que eu ainda não consigo acreditar no Alex. Mas não dá pra saber exatamente o que que era. Eu também achava que era paranoia minha. Mas aí eu lembrei que no jornal chamaram a gente de... Insurgentes de Olan... Isso ficou martelando na minha cabeça. Até que eu lembrei. Agora me dão licença? Eu vou tomar um banhinho... E deixar os insurgentes de Olan fofocarem sobre o titio. É verdade. Isso foi muito suspeito. Mas por que que ele faria isso? Ele tá ajudando a gente no resgate. Será que o informante... Não é alguém que já tava aqui dentro... E tinha mais informações? Tipo a Maia? Assim... Eu não falei nada antes pra não preocupar ninguém, sabe? Mas... Eu ouvi ela falando um negócio muito suspeito. Temos um problema. É... Eu tenho que resolver isso de uma vez por todas. A Maia? Não, não. Nossos avós ajudaram a cuidar dela. E ela tem um avô dela aqui também, Walter. Ela ia colocar essas pessoas em risco? É... Eu acho que ela precisaria de um motivo muito grande pra trair a gente desse jeito. Sei lá, eu acho. Não... Não... O Pedro... Mas que segredo que o Pedro ia esconder da gente? Não, gente. Isso tá ficando muito confuso. Sério. Não. Peraí... Se a gente tem um traidor entre nós... Que que garante que essa pessoa não vai armar contra a gente durante o resgate? A gente precisa se dividir. E ficar de olho em tudo. E todos. Pra não deixar ninguém estragar nosso plano. O Pedro... O tempo passou tão rápido Eu nem sei quantas cartas eu já te escrevi Mas eu sei que essa é a última Eu fiquei lembrando das histórias que eu te contava Você nunca se cansava de ouvir Que tempo bom Foi você que me inspirou a criar essas histórias Eu via como elas te encantavam E um dia eu pensei em compartilhar elas com o mundo Foi por sua causa que eu as criei E sabe o que é mais engraçado? Foi por causa de seus filhos perdidos Que Deus as criou também E é por isso que eu coloco minhas histórias no rádio Eu tenho esperança de que um dia você as escute E volte pra casa Assim como Deus faz com cada um de seus filhos Mas filho Não deixe o que aconteceu no passado Te impeça de viver essas histórias de novo Não deixe que isso te impeça de voltar verdadeiramente pra casa Porque eu tenho um dia sequer Que eu me esqueci de você E se eu não me esqueci Muito menos Deus te esqueceu Eu te amo Eu te amo Se as ondas dessa vida destruírem tua Não fui 100% honesto com você Não vim só por causa dos meus irmãos Mas por isso aqui também A mãe escondeu na minha mochila antes de eu ir embora E você leu? Li Algumas vezes Quando você falou que o nosso tempo tá curto Você tá doente, né? Alex Faz um tempo eu descobri um tumor no pulmão Eu tô me cuidando, mas Não tem muito mais que se possa fazer Você nunca fumou? Você foi saudável? Não sei, a gente pode ir no médico A gente pode ir no hospital O que? Agora não adianta Acredite, eu já tentei Mas agora Agora não tem mais jeito O tempo, ele não pertence a gente Ele pertence a Deus Eu tenho plena confiança No que ele destinou pra minha vida Mesmo que a gente não entenda Eu preciso te pedir um favor Eu prometi pra tua mãe Que eu ia tentar reunir nossa família novamente Essas cartas são pros teus irmãos Então se me acontecer alguma coisa Por favor, entrega pra eles Eu não vou entregar Eu não vou entregar Você vai entregar Essa responsabilidade é sua Então trate de estar lá Quando a gente for resgatar eles Entrega você Eu não vou entregar Por favor Chegou a hora A gente vai se dividir em quatro times A Bruna e o Pedro Vão ser os nossos olhos Pra dizer quando o caminho estiver livre Certo Vou entrar com o caminhão pelos fundos Porque é onde acontece o reabastecimento de produtos Ali ficam dois guardas Quando tiver a troca de turno Eu vou estar lá de uniforme Vou assumir o posto Antes que os verdadeiros guardas aproximem E vou liberar a entrada pra vocês Depois é com a gente Enquanto vocês estiverem entrando com o caminhão Eu, meu vô e o Alex Vamos achar todos os posicionados A Maia e o Walter vão cuidar da distração Pra facilitar a nossa fuga E esse aqui? Eu? Eu tenho uma missão muito especial Gente Não escuta Pessoal Não escuta Não escuta Deixa comigo. Você tem certeza que esse é o único caminho? O único não, mas é o mais seguro. E você não sabia que tinha uma porta dentro? Eu lembrava dessa. Que estranho, né? Com um portão trancado bem no lugar que a gente precisar, velho. E agora vamos precisar ir por um caminho bem mais perigoso, não é não? Não é só. Não é só. É isso aí. Gente, eu já acabo de coberta. Tiens. Senhor Temer, temer coisa. leads de badsoas, calma, 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 calma. Eli temico, calma, calma, calma. Esa pelo que ele quiser é certo pra que a gente toda está vindo ao mundo. Danni o fim do sério agora mesmo. Marcelo, a gente precisa de você agora. Calma, gente. Somos mortos. Somos mortos, tá? Pessoal, a gente tá pronta. Isso. Agora eu consigo manipular o que os guardas vêm nas câmeras. Boa, Marcelo. Manda muito bem. Pronto. Podem seguir. Tá, eu acho que eles estão indo pelos corredores laterais agora. Tá. Vê se tá tudo limpo no corredor 2. Corredor 2... Tudo certo. Tudo limpo. Podem seguir. E aí Música Música Pessoal, eu vou precisar de uma ajudinha aqui. Pera aí, a gente vai tentar achar uma solução. Tem mais guardas chegando, eles vão ficar encurralados. Vocês precisam sair daí. Agora vão ser pegos. O que você fez? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Gente, o que foi isso? Vocês não estavam precisando de uma ajudinha? É, eu acho que eu consegui ganhar um pouquinho de tempo. Esse é o meu discípulo, cara. Eu tô até emocionado. Giana de energia no setor B. Alguém pode verificar. Ok, tô a caminho. Agora sai um brain. Isso não vai dar muito tempo. O gerador restabelece energia em poucos segundos. Tchau. 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 Essa foi por pouco. Acho que agora tá tudo limpo. Eu vou conferir o outro lado, tá? E aí, gente? Como estamos? Acho que tá tudo limpo nos corredores laterais. A gente avisa se tiver alguma coisa. A gente tem que tirar essas pessoas daqui. Não podemos deixá-las. A gente precisa encontrar eles primeiro. Depois a gente volta. Se soltarem agora, vai chamar a atenção dos guardas e estagar com um plano. É, tá certo. Vem, por aqui. Vem. 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 Eu acho que não ia mais ver. Eu acho que nunca mais ia ter. Eu acho que não ia mais ver. Eu acho que não ia mais ver. Eu acho que não ia mais ver. Ei, ei, ei! Ei! Ei, ei! E aí, Elas, a gente vai ser vindo. Temos que achar nos jovens, tá bom? Tá bom? Vocês viram eles onde eles estão? Não sei. Já tem dias que a gente não vê eles. É, eu sei. Eu posso levar vocês lá. Podem deixar comigo, eu vou abrindo as celas. Isso, não deixa ninguém pra trás. Mostra o caminho, vai, vai. A gente tá libertando os presos com cuidado pra não chamar atenção. Daqui a pouco vão precisar do nosso plano de fuga. Onde você tava indo? Eu, é... Eu... E você, o que você tá fazendo aqui? Teve uma mudança no plano. Parecia que você ia embora. Acho que não, jamais farei isso. Só tô preocupada com o meu avô. Ele saiu pra buscar os outros carros e... Não voltou ainda. Eu só ia atrás dele. Relaxa o que o Walter sabe a parte dele no plano. E eu tô aqui... Pra garantir que a gente vai cumprir a nossa. Vem. 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 Jorge, eu vou tirar vocês daqui, espera, calma, calma, vem, 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 tá esperando, Marcelo, tá te esperando, Marcelo, tá te esperando, Marcelo, tá te esperando. Cadê o Felipe? Cadê o Gustavo? Eu não sei, você tira a última cela, eu não sei. Eu vou ter que ir atrás dele, não sei como. Vão pegar a gente, vão prender a gente. Me escuta, eu te ajudo a encontrar o Felipe, eu te prometo, mas agora não dá. A gente tem que ir agora. Espera. Tá bom, gente, agora é com vocês. Tira a gente daqui. Estamos sendo invadidos, todas as guardas para a ala norte. Não, 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 não. O que aconteceu? Eu não sei, eu não sei. Pedro, o que você fez com as imagens? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Pessoal, a gente perdeu as câmeras. Vocês vão precisar se virar sozinhos agora. Vamos, vamos. Tramas e os outros? Não podemos mais esperar. Toda a ala norte já foi tomada pelos guardas. Podem seguir com o plano de fuga. Os cabos estão indo para a ala sul. Os cabos estão indo para a ala sul. Los cabos estão indo para a ala sul. Os cabos estão indo para a ala��ёл. Você tem que sair daqui. Não pode te deixar aqui. Não pode te deixar. Vem. Está tão bem. Eu tenho que seguir as cartas. As cartas. Associada. As cartas. Não, não, você, 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 você vai encontrar com eles, você vai entregar pra eles. Filho, não vai ter, eu não vou conseguir cumprir a promessa que eu fiz pra tua mãe de reunir a nossa família de nós. Não, 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 você cumpriu, você cumpriu a promessa. Você, você me trouxe de volta, eu tô aqui, pai, pai, eu voltei, pai, eu tô aqui, agora eu entendo, eu entendo tudo. Me perdoa. Tem que perdoar. Me perdoa. Pai. Pai, 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 Eu vou te dar um! Eu vou te dar um pouco! Amém. 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 Amém, papai. Amém. 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 Se as ondas desta vida destruírem tua fé, Fazendo que duvides de que em breve voltarei Que bons olhos ao passado Vê na cruz o meu sofrer Queres novas mais do que estas Tanto amei que a vida deu Se as ondas desta vida destruírem tua fé, Fazendo que duvides de que em breve voltarei Ouve os olhos ao passado Vê na cruz o meu sofrer Vescara! 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 Pensas mesmo ser tão fácil Esquecer o que invadir Sim, na história deste mundo Os meus pés já irão morrer Mesmo que uma mãe viesse Do seu filho se esquecer Ainda assim não haveria De me esquecer de ti Mas ainda que demorre O mesmo que pareça Um dia prometi voltar E pronto estou a cumprir Mas ainda que demorre O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Mas ainda que demorre O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez Nós vamos encontrar os outros E terminar o que eles começaram Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez